Olá pessoal, o canal O canal sempre já está no ar E quem assistiu o programa da semana passada Já sabe tudinho que vai rolar por aqui, né? Mas quem ainda não viu, não tem problema A gente conta pra você Afinal, agora é hora da gente saber o que tem pra hoje aqui No canal sempre No canal sempre de hoje A gente continua aquele nosso papo sério sobre educação Por isso, vamos conferir daqui a pouco O que a moçada do ensino médio tem pra falar sobre o Enem Logo depois, a gente confere um pouco sobre como é a vida De alguns professores, como lidam com a profissão E claro, tentaremos entender essa relação tão poderosa Entre educadores e alunos Meu objetivo é a aprendizagem do aluno Independente de onde ele esteja Se for na rede federal, estadual ou particular Então é a aprendizagem dele Agora, como que eu faço pra que ele aprenda? Eu tenho que ver como é que ele vem pra mim Se ele vem com uma certa resistência Se ele vem com mais abertura Se ele vem bloqueado A partir daí eu procuro ver na minha didática Ou seja, como é que eu vou alcançar ele Essa relação de atividade Ela vai muito além, por quê? Porque na hora que o professor está na sala de aula Ele também está passando um pouco na escola de vida E pra fechar o programa A gente descobre juntos Que trem é esse de reforma do ensino médio Já ouviu falar ou sabe do que se trata? Bom, de toda forma A gente divide com vocês As nossas fontes de pesquisa sobre esse assunto Ninguém é contrário à possibilidade De itinerários formativos diferenciados A ideia que o jovem possa ter O seu protagonismo Possa ser atuante Possa determinar as suas escolhas É uma ideia que tem muita adesão É uma ideia que está conectada Com o jovem que nós procuramos formar Nos tempos atuais Então, só na nossa sala Que é privilegiado com esses conhecimentos Eu acho que é uma coisa que todos os alunos É uma coisa que deveria ser inclusa No caso, na base nacional Como um curriculado A minha principal crítica É que eu, como professor e educador Não fui consultada Aprendizagem coletiva É o que tem pra hoje Aqui no Canal Sempre Não dá pra perder, hein? Ah, e quem não viu O nosso programa da semana passada Corre pra internet E acesse o endereço Youtube.com Barra Canal Sempre Que lá você confere Todo o nosso conteúdo Ah, inclusive Esse é o nosso programa De número 60 Continue com a gente Que já já estaremos de volta Você já parou pra pensar Na importância de um professor Na construção do mundo? Participe do nosso concurso cultural E coloque sua ideia no papel O autor da melhor redação Ganhará 300 reais Mais 500 reais Que serão distribuídos Entre os professores da sua escola Liquigás O Papa Léguas Nós acreditamos na força do professor Natal Poderoso Cartão Pais e Filhos Supermercado Nas compras a partir de 60 reais Com o cartão Pais e Filhos Você concorre a 3 carros Fiat Mobi E 5 motos Honda 160 cilindradas Zero quilômetro Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste Esse sonho é possível Só eles possuem fragrâncias finas Extraídas da natureza Deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo Sem falar no seu poder 4 em 1 Casa limpa e perfumada Com o toque final de brilho Experimente essa sensação de liberdade Asa Leste A essência da natureza em sua casa Mecânica Apolo Oficina mecânica Alinhamento e balanceamento Injeção eletrônica Autopeças Mecânica em geral Aluguel de máquinas Trabalhamos com cheques e cartão Em até 4 vezes Rua Clemente Santana 80 Pela Vista Ligue 33 3731-3903 Casa Jamil Representante oficial da marca Maquita Temos variedades de ferramentas Artigos de pesca Utensílios domésticos Novidades em show pirotécnico Irrigação em geral e muito mais Casa Jamil Fazendo o melhor para lhe atender Nas 5 dias você encontra uma variedade de imóveis e eletrodomésticos Dividimos em até 15 pagamentos no crejário próprio E financiamos em até 24 pagamentos sem entrada A Contabilidade José Santos que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região Agradece aos seus parceiros pela confiança Contabilidade José Santos Fone 3731-1623 Marmores e materiais de construção É na Marmoraria Araçuaí Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados Ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos Toda linha de acabamentos Banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas Com precisão nos resultados Falou em construção? Ligue 3731-2843 Marmoraria Araçuaí Valorizando o seu imóvel Já estamos de volta com o canal sempre E hoje daremos continuidade ao nosso assunto da semana passada É justo e necessário falar sobre educação Vamos lá? Rodo BT No programa anterior, a gente ouviu a garotada do ensino médio E cá entre nós, eles mandaram bem demais nas rodas de conversa sobre educação Rolou de tudo As expectativas, as mudanças e principalmente Toda a pressão que os cerca por todos os lados Bom, e um desses motivos é o tal do Enem O Exame Nacional do Ensino Médio Então, se liga pra ver e ouvir Que a moçada ainda tem muito o que falar Desespero Uma só alternativa pra ir pra faculdade Eu já vejo a Enem com o tipo Meu Deus, vai definir minha vida É só a gente sair Então, o terceiro ano já tá com a Enem na cabeça É, o futuro tá aqui Então, só um pontinho assim que a gente tem que passar O Caio vai Verdade De onde que vem essa pressão? Dos pais Da escola Da escola Uma coisa muito pensativa pelo grande número de questões Agora que mudou com você em dois minutos Mas antes, cada um em um dia tinha uma pressão maior Precisava de uma questão maior pra um grande número de questões Que se você fica lá com aquela cabeça focada em É aquilo ou se não vai conseguir chegar onde você quer É aquilo ou sua vida acabou Então, é como se fosse isso Assim, no início do ano Você chega todo mundo, dá a focada Dizendo, esse ano eu vou estudar demais Vou ralar, faço uma planilha maravilhosa Tudo que vai estudar na semana É a coisa maravilhosa E aí você vê todo mundo estudando E você pensa, eu não tô estudando Procrastinando Eu tô procrastinando Não, e acabou Eu tive que trabalhar muito assim Porque eu tinha que ir antes de casa Porque eu via todo mundo estudando Eu ficava angustiada Vocês estão com quantos anos? Dezessete Dezessete Eu de dezoito Dezoito É verdade, a gente é muito nova Não tem ideia de quem a gente vai querer A gente não sabe nem que ele é na nossa própria vida Você tem que escolher uma carreira Você vai usar para a vida inteira Na hora, assim Não O que vocês querem fazer? Alguém já sabe? É Igual eu falei É muito nova Eu já Eu acho que o Arthur é o único decidido É o único decidido daqui Eu aposto em muitas opções Não tem uma fixa Cada cidade é uma opção diferente Eu tô jogando assim Eu vou jogar para direito Eu vou jogar para engenharia Eu vou jogar para outra coisa E aquilo que eu me adaptar mais eu vou Eu vou seguir aquilo É igual a mãe falou Só que a mãe falou assim comigo Você não pode trocar de faculdade Igual você troca de roupa Não Você tem que ir Você tem que se esforçar Para você poder se adequar Eu quero seguir com o oficial das Forças Armadas Aí no caso Só vestibular Só o próprio deles Vocês acham que vocês estão preparados para isso hoje Para entrar na faculdade Eu não Eu não Por quê? Principalmente psicologicamente É porque é uma coisa nova, né? E a mesa é desconhecida também É Eu acho que ir para a gente ainda é pior Porque muitos têm que sair da própria cidade para ir para outro lugar Então é bem mais difícil É Eu ouvi uma vez A gente tem que pensar assim Eu já tenho 18 anos, né? Eu só tenho 18 anos Ou talvez muitos querem também Mas a questão financeira não permite, né? Por causa da questão de imitacidade Eu já ouvi muitas pessoas que acham que a meritocracia não existe no Brasil E que o ENEM é uma prova disso É Você nota um contraste muito Óbvio quando você compara com o sistema de ensino de outros países, por exemplo Em que eles valorizam mais o que você tem durante toda a vida acadêmica Eles se importam muito com isso É algo tipo, é recesivo as suas notas Porque muitas vezes acontece da pessoa Ah, tal Jogar no bicho e tal Ter a sorte, sabe? De passar E talvez aquela pessoa está super ali Meu caro Muito nervosa A cabeça está assim Acaba que aquela pessoa não tem o sucesso que ela espera Aí Eu acho que deveria ser uma avaliação decorrente ao ensino de estudo Mas na hora não deu certo Na hora não passou Sem contar que a dificuldade das questões são bem maiores do que a gente estuda no ensino médio público É bem mais difícil, não são questões que a gente vê no nosso dia a dia Porque eu faço ENEM desde 2014 Então eu estava acostumada com aquele modelo de ENEM De o quê? De você fazer história, fazer humanas e biologia, física em um dia E no outro se preocupar com matemática, português e redação Aí o quê que acontece? Por eu ser melhor em humanas do que em exatas Eu me saia muito bem nas humanas porque geralmente era separado um dia do outro Agora, em um dia, vou ter que fazer história, geografia, português e redação Que são coisas que eu, tipo, dedico um tempo maior Porque são coisas que eu tinha mais facilidade Eu não vou poder dedicar esse tempo maior Por causa que vai estar tudo junto Você vai dedicar para uma instituína só? Não Você vai dedicar para uma... Vou dedicar para a redação, é isso que eu vou fazer Mas, assim, o tempo, ele tá... dá pra fazer, sabe? Dá pra fazer as questões Esse tempo de ENEM é uma tortura Não, mas eu até já Eu tenho como fazer Eu até já fiz alguns simulados pra testar um tempo repetido A gente estava acostumado, fez três anos de ENEM pra testar Chegou no nosso plano a fazer mudão todo dia Então, eu comecei a fazer alguns simulados, algumas coisas E eu percebi que realmente não ficou tão ruim Quanto eu esperava que ficasse Que eu fiquei assim, meu Deus, é muito triste, é muita coisa Eu não vou conseguir ler, eu vou ficar com a visão de uma coisa E acaba não ficando Eu achei interessante essa questão Apesar de ter mudado Foi um conturbador Porque eu faço uma educação desde 2014 Igual eu Só que eu achei interessante Pelo fato que Essa questão do tempo Apesar de ter muito texto, é muito cansativo Ainda vim com redação, é muito cansativo Só que eu percebo que você tem um pouco de tempo a mais Até sobra tempo pra você estar lendo a sua redação Tá vendo como está a sua redação antes de passar a limpo Não é aquela coisa Porque quando tem natureza Você tem natureza de ciências humanas Você muitas vezes Fica perdendo bastante tempo na questão, por exemplo, de física Que tem bastante conta Aí não tem tempo pra ficar Volta em questões de humanas Ou então até mesmo no segundo dia Quando que era anteriormente Que tinha matemática e redação Aí às vezes você ficava preocupada Muito com matemática E acabava deixando a redação de lado Ou preocupava com a redação E deixava a matemática de lado Eu achei interessante Estou pensando em algumas possibilidades De uma Algumas coisinhas de lazer Pra fazer nessa semana Que é ir de uma prova e a outra Que a gente estava até programando De fazer uma sessão de massagem Um dia de yoga É sério Essas coisas pra relaxar Gente Porque senão não dá Você fica ganhando Eu sou ansiosa De fazer uma semana inteira De uma prova pra outra É muita ansiedade E outra coisa O fato de ter deixado pra dois domingos Pra gente que mora em cidade Que tem prova Que ocorre a prova Ficou maravilhoso Só que pro pessoal De zona rural Que não tem a prova na cidade O transporte Os gastos Eu acho que deveria ser Começar a ser pensada Por ficar mais difícil pra eles Eu estava pesquisando esse ano Outros vestibulares De outras universidades Existem São poucos E muitas vezes É muito mais difícil Que o ENEM E a UFSC São mais específicos São mais específicos O que eu acho Que eu poderia melhorar Eu particularmente Eu acho que eu poderia Voltar Algumas universidades Através do seu próprio vestibular Mas isso não quer dizer Que ela vai deixar De ir também Para participar do ENEM Eu acho que isso poderia Ajudar algumas universidades Ter por exemplo 30% Ou 40% Das vagas Através do seu próprio vestibular E o restante das vagas Ingressando pelo SISU No caso do ENEM Eu acho que isso poderia Ajudar demais E seria mais inclusiva Essa questão Do estudo na universidade Através de outras pessoas Daqui para a frente Qual que é a expectativa? Infelizmente Não é das melhores Devido a A movimentação do governo Para a diminuição Do investimento em educação A vida é o fim A faculdade federal fechada Em greve Desde o começo do ano A expectativa é Que não é muito boa Para mim não é chato nada Você passar E não tem uma faculdade Que estudar Você passa Mas aí você entra lá E não tem nada Para você estudar Porque não tem Um programa científico Para você desenvolver O que você quer Não tem algo Que você atinge As suas expectativas É uma estrutura Legal Então você chega lá dentro E não vê aquilo Que você esperava Esse nosso papo Continua daqui a pouco Logo depois do intervalo Até já pessoal Semana Atacarejo Das crianças Pais e filhos Supermercado Ofertas arrasadoras Para deixar você e seu filho Muito felizes Arroz e pé Barborizado Pacote 5 quilos 10 e 49 Açúcar cristal De Minas Pacote 5 quilos Preço Arrasador 6 e 49 Coca-Cola 1 litro Para levar com casco e tudo 2 e 49 Carne de primeira Xã de dentro 18 e 99 Sabão em pó Tixam 500 gramas 2 e 99 Semana Atacarejo Das crianças Pais e filhos Supermercado Laboratório Label Realizamos mais de mil tipos de exames com equipamentos automatizados Contamos com ampla sala de espera Ambiente exclusivo para dextrozol Espaço criança E logo após a coleta As crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem Fazemos coleta em domicílio Atendemos diversos convênios Estamos localizados atrás do hospital E temos atendimento 24 horas pelo mesmo Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados Laboratório Label Um jeito humano de cuidar de você Material de construção Araújo Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente Diferentes modelos de luminárias Nacionais e importadas Variados tipos de pisos e porcelanatos E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral Com mais de 10 mil cores à sua disposição Venha Que nós ajudamos a construir o seu sonho Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto Contamos também com muitos medicamentos gratuitos Temos promoção no ômega 3 Cálcio para os ossos E vitaminas de AZ Tudo com o melhor preço da cidade Sob nova direção da Casa Jamil Ótica da Fábrica Onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço Temos Ray-Ban, Mormay, HB, Vogue e muitos outros Crediário próprio em 5x e no cartão em até 10x sem juros Venha para a Ótica da Fábrica e confira Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Rusquarna É na Vale Agropecuária A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames Inclusive os odontológicos Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável Estamos completando um ano de funcionamento anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí Ligue 3731 4343 Todas as possibilidades para sua casa você encontra aqui Danlis, uma loja para todos Rua Azorio Colares, 217 Estamos de volta com o canal Sempre E agora daremos continuidade à nossa conversa que está para lá de importante Afinal, estamos falando sobre educação Confere com a gente Depois de ouvir os alunos, a gente parte para um outro lado da educação Afinal, não tem como falar de educação sem a presença deles Os educadores Alguém aí quer ser um professor? Não mesmo Então, por quê? Porque a gente vê que não é fácil Eu falo porque eu vejo Hoje em dia muitos não consideram uma profissão valorizada Eu creio que... E também você precisa de ser na sala de aula Eu acho desanimador você chegar lá na frente para ensinar para um monte de alunos que às vezes não querem estudar Que não querem deixar o outro estudar também Você ignora a sua presença total É, ignora a sua presença Às vezes você está lá se esforçando e tem um do lado que está no seu ouvido E sem contar que o desrespeito aos professores é inicio Eu falo por mim Eu não teria tanta paciência como o professor tem com o cadáver Eu levava as mãos O principal problema do sistema educacional brasileiro Eu acho que eu vou ser até um pouco radical aqui Eu estou falando que é o principal problema Mas para mim o problema mais caótico é o não reconhecimento do professor Isso desencadeia todo o resto que a gente conversou aqui antes Quando o professor não é reconhecido como tal Não é tipo... Um médico é super reconhecido Mas o médico teve um professor Um advogado teve um professor Todo mundo passou por um professor E o professor não é bem reconhecido ainda Professores de escola estadual, escola municipal São escorraçados Escorraçados, torturados até Desculpa, eu abuso das palavras Mas é porque precisava sim ser mais bem remunerado Precisava ter uma atenção maior a essas pessoas E isso vai desde a formação deles na faculdade Eu acho que deveria ter um olhar melhor Para as pessoas que fazem licenciatura Para as pessoas que querem se tornar... Só porque eu sou professor não sou discriminada Por isso Porque não há esse reconhecimento Eu acho que isso primeiramente Deveria partir de nós mesmos, alunos Deveríamos assim Valorizar mais os nossos professores Porque não é brincadeira O que eles passam para estar aqui Para reproduzir o conhecimento Eu acho que é tão difícil Dentro da escola Até mesmo para chegar até a escola Porque minha mãe mesmo Ela trabalha na zona rural Ela trabalha na zona rural atualmente E até o transporte para eles é difícil Sabe? A prefeitura importou Então eles pagam o carro todo dia Para ir, para voltar É um dia a dia puxado para eles Eu acho que tudo é bem de burro ver Nem tudo O aluno também tem que fazer a parte dele Mas eu falo assim Por exemplo, nessa questão da zona rural Para não ser tão desgastante o dia a dia da pessoa Precisa de um apoio E esse apoio tem que vir de lá de cima Isso é Mas não vai ela tirar do bolso dela É, exatamente Isso é um absurdo a pessoa tirar do bolso dela Para poder... Até porque o salário do professor já não ajuda mais No colégio Nazaré Eu tinha muitos professores Por exemplo, eu tinha aula de manhã Ah, eu estou dando matéria que eu fiz Mas de tarde eu vou estar na escola Aí de noitinha eu vou estar em outra Aí quando eu chegar em casa Eu tenho que corrigir Prova de dez aulas De três escolas diferentes Talvez o professor de escola pública De estadual Não queira estar dando aula Em três escolas diferentes Os três alunos Não é porque ele quer aquilo Talvez ele queira ficar em nenhuma Se dedicar aquilo e fazer a diferença nos alunos Porque tantos alunos fazem diferença no professor Assim como o professor faz diferença no aluno Porque eu acho que cabe ao governo grande parte do ensino das pessoas Não só de investir Mas também do ânimo do professor em chegar para ensinar para uma turma de quarenta alunos Que talvez só três ou quatro queiram aprender E atualmente você vê o número imenso Que diverte que chega para a educação Mas em uma pesquisa que se aprofunda Você vê o trinta, quarenta por cento que saiu E ninguém sabe para onde E isso afeta o professor Que vai acordar às cinco da manhã E chegar em casa às dez, às nove Vai passar o dia inteiro com quarenta alunos Tinha aquela exposição, saber que no mês talvez nem vai receber Ou quando que vai receber Então é muito falta de consideração De preocupação com o que é tão importante Também falta mais suporte na escola do professor Porque às vezes o professor quer dar uma aula diferente Uma aula subida Às vezes tem a preocupação Vou ter que trazer para o trabalho de casa Vou ter que trazer isso e isso de casa Porque senão não vai dar certo Porque o da escola quebrou, o da escola não tem Então às vezes falta suporte da escola E ele passar o total conhecimento que ele tem Para a gente Porque o professor é uma fonte de conhecimento Tão imensa E ele não passa nem metade para a gente do que ele sabe Por falta de suporte da escola Mesmo ninguém querendo ser professor Como vocês enxergaram a função de professor hoje? Eles são corajosos Eu acho que querer não ser professor É uma coisa que Vamos dizer assim Que a gente não quer ser professor Mas talvez no futuro a gente seja Porque uma pessoa que, por exemplo, cursou engenharia Do jeito que as coisas estão Eles enxergam a profissão de professor como um escape Porque muitas vezes não tem vaga para engenharia Mas tem quem quer aprender matemática Então a pessoa talvez não seja Que não queira ser professor Mas ela não enxerga as oportunidades Entendeu? Aí futuramente ninguém sabe O professor não é só O professor não está lá só para passar a matéria Ele está lá para te fazer Para você ter uma solução com a matéria Para você aprender a matéria de olho Com um olhar diferente Quando você vê que esse amor Não é só por dar aula Que esse amor é uma coisa muito mais profunda É uma coisa que Tipo, quando ele está ali repassando o conteúdo E você vê o olho brilhando Eu mesmo quero seguir a carreira acadêmica Eu quero dar aula nele Entrar na sala de aula E tipo assim As pessoas viram falando Não, mas você vai ser professora E tipo, gente Sabe? E eles me inspiraram em isso Porque eu olho assim Eu falo, quero ser igual a outra pessoa Quando eu vou dar aula, entendeu? Eu quero ficar fazendo aula Que eles ficarem encantadas Tanto quanto eu fiquei Quando ele deu essa matéria, entendeu? Eu acho que amor é uma coisa que cai adiante Quando o professor tem amor por cuidar A aula pela matéria dele Ele não consegue passar isso Com a maior facilidade dos aulos Meu objetivo é a aprendizagem do aluno Independente de onde ele esteja Se for na rede federal, estadual ou particular Então é a aprendizagem dele Agora, como que eu faço para que ele aprenda? Eu tenho que ver como é que ele vem para mim Se ele vem com uma certa resistência Se ele vem com mais abertura Se ele vem bloqueado A partir daí eu procuro ver na minha didática Ou seja, como é que eu vou alcançar ele Então tem alunos que eu consigo alcançar Com diálogo com mais facilidade Ou com questões mais teóricas Ou com mais dinâmica E assim por diante Não temos É impossível Por minha experiência Ministrar uma aula Até mesmo em uma mesma escola Em turmas diferentes Com a mesma didática Porque as turmas mudam Os alunos mudam E aí é impossível conseguir o objetivo Fazendo a mesma coisa Com todas as turmas Eu quero muito ser um professor Que vai marcar a vida da pessoa Mas de forma positiva Porque existem também aqueles professores Que marcam de forma negativa A vida de um aluno Então é muito importante A gente pensar nisso Ser um professor que vai Que vai Que vai Transformar Ajudar a transformar A vida de uma pessoa De forma positiva Ser uma pessoa Um profissional Que vai Falar Para uma outra pessoa Vai ensinar a ela A ela se tornar O agente de transformação Da própria vida Educadores Alunos Escolas Tem tudo isso E muito mais No canal sempre de hoje Que volta logo após o intervalo É rapidinho O bairro São Mateus Já é considerado O melhor bairro de Araçuaí Veja porquê Está localizado Em uma área plana As ruas são todas asfaltadas Já conta com água encanada E iluminação pública Galeria pluvial Instalada para escoamento Das águas das chuvas O esgoto é encanado E sofre um tratamento Antes de ser lançado Na rede da Copasa Plantão de vendas Todos os domingos de manhã Comece e termine bem O seu dia com as delícias Da padaria e confeitaria Pingo Doce Tão quentinho a toda hora E uma grande variedade De biscoitos Bolos Tortas Doces e salgados Que podem ser acompanhados De seu suco preferido Ou um delicioso caputino Você pode deliciar tudo isso Em nosso espaço amplo E confortável Ou na comodidade De sua casa Porque também aceitamos Encomendas Pingo Doce Padaria e Confeitaria Telefones 3731 4510 Ou 999 4204 38 Em busca de um belo sorriso Doutor Rosélio Borges Especialista em implantodontia E em odontodontia Facetas e lentes de porcelana Cirurgia de bichectomia Agende uma avaliação 3731 1540 Surpreenda quem você ama Com lindos presentes E arranjos Que combinam carinho E ternura Com a valorosa magia Da nossa cultura regional Na floricultura Você tem o presente certo Para envolver Conscientizar E encantar Quem você ama E quer bem Floricultura Rua Dom Serafim 226 Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança Para um mundo em rede Assista seus filmes Com uma qualidade incrível Compartilhe fotos A velocidade de um clique Transfira arquivos Com a agilidade Que você precisa Só na IBNET Você é feliz de verdade Você quer o seu ambiente Com mais aconchego E beleza? Piso laminado Passadeira Carpete Piso emborrachado E madeira maciça Tudo com alta qualidade E bom preço Procure a CR Pisos E Revestimentos Falar com Cristiano Telefone 319-9349-4024 E o canal sempre está de volta E dá uma nostalgia Quando a gente ouve Ou fala Tudo que envolve escola Memórias boas E outras nem tanto Bom Mas a nossa conversa Sobre educação Não pode parar Certo? Então vamos lá? Rodo VT E quando eu comecei a estudar Mesca Eu comecei a ter minhas dúvidas Naquele adquireço Eu fui perceber Que meus professores Eram maravilhosos Exatamente Não Meus professores Me deram uma ótima base O meu normal Foi perfeito O meu também Perfeito Porque eu tinha Professores maravilhosos Porque eu me dediquei Tem uma professora Que foi até citada Que foi Laris Que quando ela foi Ela foi removida Para outro campus E no dia que ela foi Despedida da nossa sala Ela deu aquele discurso Motivacional Que foi tipo assim Tocante Inspirador tocante De lágrimas As lágrimas rolaram E no final Ela terminou com a frase Que tipo Eu vou carregar Para toda a minha vida E se nada der certo Pelo menos Seja uma pessoa boa Exatamente Seja uma pessoa De um coração bom Procure fazer o bem Para quem está perto de você Procure fazer o bem Para você mesmo Entendeu? Se você for vendedor de pão Seja o melhor Seja o melhor Vendedor de pão Se você for médico Seja o melhor médico Se você for o que for Faça o melhor Dê o melhor de si E isso é muito inspirador Inspirador Te faz que ele ser melhor Quando você vê que você tem Essas pessoas do seu lado Que te querem melhor Essas pessoas do seu lado Que te atõem Independente do que você escolhe Essa relação de atividade Ela vai muito além Por quê? Porque na hora Que o professor está Na sala de aula Ele também está passando Um pouco de história de vida Então orientando Como se fosse um filho também Então assim Muitas vezes das dicas Das coisas que a gente coloca Não só eu Como Ana Paula Como Lucas O Tostinho É da experiência de vida Porque na verdade A gente tem Cria um sistema de proteção O último depoimento Que eu tive Foi de uma aluna Do meu primeiro ano De trabalho Eu me encontrei com ela Esses anos todos depois E ela me dizendo Eu tinha até pouco tempo Guardado na minha casa As avaliações Que você aplicava E que escrevia lá Você pode mudar Você pode melhorar Você pode mais E ela disse pra mim E realmente eu acreditei nisso E isso foi importante E eu consegui Eu acho que todo professor Que se preocupa mesmo Ele acaba preocupando Com o aluno mesmo Ele acaba querendo O melhor pro aluno E quando ele quer o melhor Não é só na questão da matéria Ele quer ensinar Quer preparar a nossa Pra vida lá fora Quer Dar aquela opinião dele Dar aquele conselho dele Chamar a gente de lado E falar assim Eu não acho que você está Errado Mas eu quero que você veja A minha forma de pensar Eu quero que você Perceba Às vezes que não tem só O seu jeito de pensar Entendeu? Eu acho que todo professor Que se interessa Ele quer preparar a gente Até porque ele tem A própria experiência De vida dele Pode passar pra gente Licenciatura é ótima quando você gosta daquilo que você faz E tem o prazer de ensinar pra outros Qual que é Onde que você encontra Esse prazer Em quais os momentos Assim que você consegue identificar Ai, eu ensinei Ou Sabe? São dois momentos Quando você Ensina a pessoa A compreender os fenômenos Da natureza E ela entende E dá aquele Insight Nossa, é isso professor? Isso é ótimo Olha o pé E quando você consegue atingir o aluno Que ele tem aquela dúvida E ela permanece E quando você consegue explicar Esclarecer De uma forma bem didática E trocar Ele também vem te ensinar Alguma coisa nova Esse também é outro momento muito bom Da profissão De ensinar A biologia A história A geografia Ela é a ferramenta que você tem No seu trabalho Mas o principal É afirmar aquela pessoa Né? Dentro desse mundo É Com esse pensamento De que ela pode mudar as coisas Se ela Tiver força de vontade Se ela souber Buscar informações Então Eu não sou a detentora Do conhecimento Jamais serei Isso eu coloco sempre No primeiro dia de aula E que na verdade Eu ensino a eles A eles mesmos Buscarem o seu conhecimento E não é só ir lá Buscar no Google Ou numa ferramenta de busca Ele Interpretar aquela informação E extrair daquilo O que é realmente importante Porque o que é mais difícil hoje Não é o acesso à informação É o que você faz dela, né? Esse seria o principal Assim Do meu ponto de vista Essa responsabilidade Que eu me sinto Eu diria que a responsabilidade Em si Não é nem tanto uma opção É mais uma obrigação Porque a educação Hoje Ela é Totalmente diferente Do ensino A educação Ela deveria vir De uma esfera anterior Que seria a família Deveria vir de casa E o professor Ele vai além do ensino Ele tem que acolher Um adolescente Um jovem Com toda a problemática A questão social Que vem de casa E se ele não conseguir perceber Isso Tampouco ele vai conseguir ensinar Isso é um processo educativo E é um ato de responsabilidade Se não houver uma responsabilidade Um compromisso Com esse ser humano A dificuldade vai conseguir Chegar ao que se pretende Eu me encontro Totalmente nessa responsabilidade De ser educador E ao mesmo tempo Professor De ensinar E o canal sempre vai pro intervalo rapidinho E você vai continuar com a gente Fique ligado Que já já estaremos de volta Supermercado Cévia Um supermercado completo Que atende a todas as suas necessidades Preço baixo Agilidade E excelência no atendimento Variedade de produtos À sua disposição Você encontra aqui Verduras fresquinhas Carnes variadas Laticínios E derivados do leite Produtos de limpeza Utensílios domésticos Padaria E lanchonete Bebidas em geral E muito mais Afinal O supermercado Cévia Existe para tornar A sua vida mais fácil A organização A organização Resende Está há mais de 50 anos Atendendo Araçuaí e região Com amor Responsabilidade Iniciativa Fé E respeito No segmento automotivo Dispomos de autopeças mecânica E o melhor combustível da região Com a qualidade Petrobras Todos os combustíveis São submetidos Aos rigorosos testes Para garantir A qualidade do produto Ao nosso cliente Para melhor lhe atender Nossos postos Estão localizados Em três pontos Estratégicos Da cidade Fone 3731 1204 Organização Resende A satisfação do cliente Vem em primeiro lugar A Cerâmica Araçuaí Referência em Lajotas e tijolos De seis Oito e doze furos Atende com muita satisfação A depósitos Materiais de construção Construtoras E é claro A você consumidor final Cerâmica Araçuaí Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro Fale Leia E escreva Inglês E espanhol Fluentemente Com a Lusiana Lana Idiomas Lusiana Lana Idiomas Pessoas diferentes Precisam de métodos Diferentes Fone 3731 3911 No horizonte Da comunicação Nasce em agosto De dois mil e oito A Vale FM São mais de mil watts De potência Com audiência regional Transmitindo uma Programação Eclética E de qualidade Vinte e quatro Horas de programação A Vale FM É sem dúvida A sua melhor Companhia Vale Estamos de volta com o canal Sempre E o papo sobre educação Continua Rodo VT Pois é pessoal A nossa série de programas Sobre educação Veio a partir das provocações Geradas pela medida provisória Aprovada em 2017 Que propõe a reforma Do ensino médio no Brasil Por isso Em primeiro lugar A gente buscou a opinião De professores e alunos Afinal Quem melhor Para nos mostrar E debater a educação Do nosso país Não é mesmo? Mas para falar De um assunto Tão importante A gente precisa Pesquisar em vários lugares Ouvir Ver E ler o máximo possível Então Para entender Um pouco mais Que trem é esse De medida provisória E reforma Do ensino médio A gente compartilha Algumas das nossas Fontes de pesquisa Inclusive Uma entrevista Super bacana Que fizemos Com Ricardo Cardoso O pró-reitor Do Instituto Federal Do Norte De Minas Gerais Vamos conferir? Então Vem com a gente Eu penso que Educação Tem que caminhar Junto com o controle social Como toda e qualquer Política pública É que tem como objetivo Servir a população Prestar um atendimento De qualidade A população Veja A reforma do ensino médio Na minha visão Tem vários pontos Que merecem Um pouco mais De atenção Por parte da população Ninguém é contrário A possibilidade De itinerários Formativos Diferenciados A ideia Que o jovem Possa ter O seu protagonismo Possa ser atuante Possa determinar As suas escolhas É uma ideia Que tem muita adesão É uma ideia Que está conectada Com o jovem Que nós procuramos Formar nos tempos atuais No entanto A reforma Tal qual ela está escrita E era um texto legal Um texto normativo Ela direciona Aos sistemas De ensino A possibilidade De definição Dos itinerários Formativos Então morte Que é muito colocado E levantam Como ponto principal A possibilidade Desses jovens Ter itinerários Formativos Diferenciados No entanto Essa propaganda Esquece de dizer Que cabe ao sistema De ensino Então por isso Que é importante O controle social Para garantir Que a população Que a juventude Busque Ter o seu direito Estabelecido Ou seja Para que esses itinerários Formativos Possam realmente Acontecer Eu estou dizendo Porque a reforma Já está posta E como é que é possível Resistir a isso Resistir a partir A partir desses canais De participação Outra questão Que eu acho Que é muito importante Destacar De um ponto de vista Crítico É a redução De uma formação Científica geral De uma formação Científica mais ampla Nós sabemos Que o mundo atual Ele necessita Das pessoas Com a visão Mais sistêmica Com a visão Mais global Um entendimento Que perpassa Pela área de humanas Que perpassa Pela área De ciência da natureza Que perpassa Pelas linguagens Que perpassa Pela matemática Então Quando você Reduz Essa formação geral Para o que a LDB Define antes Era no mínimo 2.400 horas E agora O mínimo O máximo De 1.800 Primeiro Muito estranho Uma lei Que estabelece um teto A lei não deveria Estabelecer um teto A lei deveria Estabelecer um piso E segundo Que esse teto É inferior ao piso De como era colocado antes Nesse modo Que é interessante Que o jovem Vai poder escolher Mas a gente sabe Que isso pode ser Um argumento falacioso Primeiro No site do Ministério da Educação MEC O órgão Que promove a reforma A gente lê o seguinte A reforma do ensino médio É uma mudança É uma mudança Na estrutura Do sistema atual Do ensino médio Trata-se De um instrumento Fundamental Para a melhoria Da educação No país Ao propor A flexibilização Da grade curricular O novo modelo Permitirá Que o estudante Escolha a área De conhecimento Para aprofundar Seus estudos A nova estrutura Terá uma parte Que será comum E obrigatória A todas as escolas Que é a base Nacional comum Curricular Com isso O ensino médio Aproximará Ainda mais A escola Da realidade Dos estudantes A luz Das novas demandas Profissionais Do mercado de trabalho Conhecimento Nunca é demais Gente Isso é Eu tipo assim Apesar De eu querer Ser minha área de exatas Eu fico encantada Com a história Do país Com a história Do Brasil Com filosofia Com sociologia E tipo assim Pode não trazer Diretamente Uma certa vantagem Mas indiretamente Tipo assim Eu dependo Por exemplo De filosofia Para entender a ciência Então Boas E Sociologia Filosofia História É matéria fundamental Para o pouco Para o Muito crítico Crítico Exatamente A forma de lidar Com o trabalho Com o cliente Com o próximo Com a pessoa Que ele vai trabalhar Na edição brasileira Do jornal El País Que até organizou Um seminário Sobre o tema Encontramos Na matéria De Marina Rossi De dezembro De 2016 A seguinte análise O Ministério Da Educação Afirma Que a reforma Do ensino médio Irá aumentar O número De escolas Em período Integral E oferecer Uma formação Voltada Aos interesses Dos alunos Que poderão Optar Por uma Das cinco Áreas Ciências Humanas Ciências Da natureza Linguagens Matemática E formação Técnica Profissional As polêmicas Envolve A desobrigatoriedade Das disciplinas De artes Educação Física Sociologia E filosofia Algo que ainda Não está claro Para Ana Helena Altenfelder Superintendente Do Centro de Estudos E Pesquisas Em Educação Cultura E Ação Comunitária Sempec A falta de diálogo Com os estudantes É uma das maiores Fragilidades Das duas reformas Segundo ela Essa é a grande lição Para os formuladores De política educacional Não dá para não escutar Os jovens Quando a gente Pensa em reformulação Do ensino médio E escutar Significa compreender Os seus anseios As suas reivindicações Com relação A reforma Do ensino médio Cada um tem Sua opinião Eu posso concordar Posso discordar Mas a minha Principal crítica É que eu Como professor Educador Não fui consultada Os meus alunos Não foram consultados Ninguém próximo Que eu conheço Foi consultado Os principais envolvidos Não foram consultados E isso é errado Impossível aceitar Outro ponto Que a gente acredita Que merece cuidado É a questão Do notório saber A luta Por uma educação Pública de qualidade Ela passa Necessariamente Pela formação De professores Nós precisamos Ter professores Com densidade Teórica Com capacidade Metodológica Que sejam realmente Facilitadores Mediadores Do processo De ensino e aprendizagem Porque as tecnologias Estão aí Mas elas não substituem O exercício Da docência O papel Que o educador Tem dentro Da escola E nos outros Espaços De escolarização Nós temos Nós temos Nós temos infraestrutura Precária Escolas precárias Por todo o país Nós temos Vou te dar um exemplo 67% dos professores De física Que dão aula No Brasil Não são formados Em física E a reforma Não ataca Essa questão 54% Para eles Para eles Tem Mas para mim Nossa Sociologia É uma das matérias É onde surgem debates Surgem problemas sociais É aquela coisa Que se você debate Você leva assim Sabe? Sua opinião É uma das matérias Posso me expressar Posso falar O que eu acho Eu acho que contribui Muito para o caráter De cada um É porque o nosso professor De empreendedorismo Caso Ele não só ensina A matéria em si Ele tipo assim Ensina primeiro Você Apesar Você trabalhar Com sua mente E por exemplo Criar um plano De vida Tipo Ah eu Agora E daqui a 10 anos Aí Só que isso Que ele ensina Ajuda bastante Então Só a nossa sala Que é primeiro Elegiado Com esses conhecimentos Eu acho Que é uma coisa Que todos os alunos É Uma coisa Devia ser inclusiva No caso De uma base Nacional Com algum Curriculado O empreendedorismo Eu vou ser Justamente Como você falou Saber Seu gestão Da sua própria vida A gente Vê muito Os adultos Hoje Muito preocupados Com as contas Com essa coisa De eu tenho que pagar Conta Eu tenho que trabalhar Muito Sempre ocupado Com amanhã E não aproveitando O que ele tem hoje Dentro do empreendedorismo A gente aprende Que não é assim A gente pode Começar esse planejamento Desde cedo A gente aprende A gente aprende Que no planejamento Estratégico pessoal Que é uma das coisas Que a gente estuda Se você começar A ter esse planejamento Desde cedo Talvez você Consiga Com seus 22 23 anos Não ter tantos problemas Tantas dúvidas A filosofia tem um papel Importante Pensar Todos nós pensamos Mas não pensar De forma simples Como pensamos Nós pensar O que estamos pensando Então já é algo Bem mais complexo Se já é doloroso Até pensar Imaginemos então Pensar Tudo que nós estamos pensando E a partir daí A gente reelaborar Conceitos Perceber melhor A realidade A nossa volta Conseguir de alguma forma Uma vez que percebemos A realidade A nossa volta Ter uma identidade Autonomia Para poder atuar Dentro dessa realidade Que é mundial Importante E a filosofia Nos possibilita isso Entendendo até Que muitas ciências E áreas de conhecimento São oriundas Da filosofia em si Eu acho que Eles não querem Que o aluno Adquira senso crítico Porque o aluno Que adquire senso crítico Ele vai saber escolher E quando ele escolher Ele vai saber O que é melhor para ele Então na hora De chegar lá Na urna Para votar Ele não vai escolher Aquele que vai saber Que não vai Atingir a comunidade Não só ele Entendeu? Aí quando a pessoa Tem senso crítico Ela vai estar Na frente da urna Ela vai pensar Antes de votar Entendeu? Ela não vai se deixar Pela opinião dos outros Não vai se deixar Levada simplesmente Mas também Que eles obrigam A gente a escolher O futuro da gente Muito cedo Sobre escolher as matérias Se nós estamos No terceiro ano Não sabem o que conseguir Quanto mais no primeiro Escolher matéria Ah, esqueci de um ponto Que eu considero Fundamental Que é a questão Do fundep Foi criado em 2007 O fundo de desenvolvimento Da educação básica No país É um dos grandes marcos Do ponto de vista De financiamento público Da educação Porque até então Você tinha o fundep Que financiava exclusivamente O ensino fundamental Agora você tem o fundep A partir de 2007 Que passa a financiar A educação básica Como um todo Abrindo possibilidade Para o financiamento Do ensino médio E quando Isso acontece Essa lei Ela muda O financiamento Isso é muito grave Porque ela permite Que recursos públicos Sejam usados Para financiar Uma educação privada Porque quando ela diz Que o jovem Pode Que os sistemas de ensino Podem fazer parcerias Para a oferta Do itinerário formativo De educação profissional Ou de qualquer De outra forma Ela vai poder fazer isso Em parceria Com instituições privadas Você deixa de garantir Um recurso público Para financiar Uma educação pública Gratuita e de qualidade Que é o nosso principal mote E por fim Esse é um tema Muito complexo E temas complexos É difícil de fazer Uma exposição Mais curta sobre eles Mas eu penso Que a gente passa No país Pensar que Em 1988 Que a Constituição Federal Determina o ensino Fundamental Obrigatório Então nós temos Um processo De Em 1991 Nós tínhamos 3,5 milhões De jovens No ensino médio Nós chegamos A 9 milhões E esses 9 milhões De 3 milhões Vem milhões Não vem simplesmente Do crescimento vegetativo Vem de populações Que foram aleijadas Historicamente De oportunidades educacionais E essas populações Entraram na escola A escola diminuiu A qualidade Não A escola está recebendo Uma população Que não tem capital cultural Porque historicamente Foi aleijada Não é uma escolha Essa ideia de meritocracia É uma ideia falaciosa Então veja Naturalmente Se não houver Um investimento público De qualidade A suposta queda De qualidade Da educação Público Que iria acontecer Mas acontece Porque não houve Um processo De democratização Que é claro Que teria que vir Junto Confidencialmente Então são Como eu disse Sob cada um desses temas A gente poderia Se debruçar um pouco mais Mas o que eu quero dizer Que é uma temática complexa E que a população Deve ter muito cuidado Pessoal O canal Sempre de hoje Fica por aqui Mas o nosso próximo encontro Já está garantido Então até semana que vem Pessoal Tchau, tchau Música 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 Música